Cara, fui desafiado a sobreviver 100 dias no Valheim, matando todos os bosses e ainda fazendo uma base super maneira. O mundo de Valheim tem vários biomas, com criaturas, comidas, recursos, que nós vamos precisar pra montar nossa base e derrotar cada um dos bosses de cada bioma. E um, na moralzinha, fica até o final, porque esse vídeo tá delicinha. Nós começamos nesse local cercado com essas pedras, que é o local onde nós vamos trazer a cabeça de cada um dos bosses dos biomas pra pegar os buffs de cada um. E cara, já de início, logo ao ladinho, já mostra nessa pedrinha a localização do primeiro boys. Então, nós já temos o primeiro objetivo. Nessa jornada, nós colocamos os brigadores. Sem perder tempo, peguei framboeiros e cogumelos atrás da pedra dos bosses pra já subir um pouco nossa vida e estamina. Ali pertinho, já tinha uma pedra dos porcos que fica spawnando vários próximo dela. Na mão mesmo, já fizemos aquele farmizinho pra ficar suado. Mas aí, se der ruim, é só puxar a tocha que eles têm medo do fundo. Agora show, madeirinha coletada. Bora fazer bancada e equipamento pra gente se preparar pro combate e pro que vem em seguida. Anoitecendo, já acampamos na frente de uma câmara fúnebre que um brother encontrou na entradinha da floresta. Carninha assada partirou. Dentro da câmera, já fui de porretão na mão e escudinho pra dar porrada em esqueleto, já que ele toma mais dano desse tipo de arma. E o escudinho pra tentar dar parry quando ele ataca. Porque quando ele ataca, a gente consegue acertar o parry. O bicho toma stun e a gente consegue bater nele de boa. Aqui nas câmaras, já levamos cogumelo amarelo, que é outra cubida e o ingrediente show. E esses cubinhos que são material pra fazer os portais. E sim, Valheim também pode montar portais e dá pra viajar pra qualquer lugar do mapa através deles. E graças ao Odin, é um recurso já de início de game. Cara, um pouquinho mais pra frente, eu vi uma torrezinha de pedra. O pai já tava grande, depois de limpar a câmera, foi. E foi com tudo. Minha primeira morte. Agora, foco. Lembra que lá na primeira pedra, a gente marcou o local do primeiro boss. É claro. Já tamo equipadinho. Então nós vamos atrás do material pra matar o boss e vamos invocar o boss. Chegando no local, já vimos a imagem de um Pedro. De um Pedro? De um servo. E embaixo tava escrito, sacrifique seus semelhantes. Sem mistério. Bora caçar servo. Servo farmadinho. Agora é carninha na brasa pra comida de vida. E como a gente já tinha cogumelo vermelho e amarelo, já serviu como comida de estamina. E já aproveitando que pegamos uma casinha abandonada, Geral pegou o buff de descansado perto da fogueira. Porque dá um momento de regeneração de estamina e vida. Agora sim, tudo no jeito, partiu, boys. Chegando lá, oferecemos a cabeça dos servos e o bicho ao ver. Tchau. 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 E morri Lá vai eu fazer outro barco Botar na água e atravessar de novo Agora com caminha posicionada Porque se der ruim já volta ali mesmo Bora explorar Encontramos a caverna de troll Preparou Entrou Trollados Olha o demônio, morre Caminha salvou demais agora De volta à caverna agora sim Bichão caído Pele de troll farmada, capuz feita Paita mais tanque Isso aqui é o ouro Cadê o barco? Cadê o barco? Mas a madeira é de qualidade Isso daqui no começo Você já consegue fazer o arco de madeira Logo no comecinho Sem muito estresse Agora muito importante Regra número 1 é explorar em floresta Nunca ignore o cargo Seu eu do futuro vai te agradecer Cara, nós percebemos que ainda não estávamos na ilha do ancião Era uma ilha intermediária Então parquei na água e partiu Finalmente chegamos no ancião E pra nossa surpresa Logo atrás dele tinha esse mob spawner Desses anões da floresta Então decisão tomada Vamos morar na arena do ancião O plano era esse Fazer um mini acampamento Só pra se preparar pro ancião Fazer uma farm de recursos Usando spawner de anão da floresta Derrotar o ancião E então fazer nosso acampamento Na área do ancião E estando tão perto da farm Ela vai produzir sempre Cara, show de bola Agora partiu o farm de troll Pra deixar geral equipadinho Enquanto a gente procurava Por mais trolls Encontramos o bioma de pântano E logo de cara Já recebemos essa recepção calorosa Dessa árvore da de coelho Nossa, uma árvore do cateta E essa árvore ali Ela dá uma coisa boa pra gente É uma abominação Socorro, socorro Galera Tem larvrão atrás de mim aqui, fi Como a gente tinha visto um troll ali perto Não deu outro Eu caso tudo Na árvore, e aí? Toma Tome Nossa, porque eu olhei pra trás do troll foi de base GG, GG, árvore Cara, logo na sequência Já vê esse espectro E era exatamente o que a gente tava querendo Espectro atrás de mim Espectro atrás de mim Espectro é muito forte Nossa, Deus, é mesmo Por que dele que dropa a corrente Que a gente precisa pra fazer o braseiro E deixar nosso farm automático Então, GG demais Voltando pro acampamento Encontramos também um porco mistrela E essa viladraugue Com o porco Fizemos nosso farmzinho de carne Boa, agora GG Quebrou? É tetra! E com essa viladraugue Se liga nesse farm top de vísceras E é claro Respeitando a regra absoluta Nunca ignore o carro Temos todos os ingredientes Pra linguiça Uma comida de vida Que ajuda demais Então No amanhecer do décimo dia Já com as sementes de invocação farmadas E com o joelho doendo Aguardando o recruta zero Terminar a sua esteira matinal Ué, ué recruta Você tá bem aí, cara? Tudo no jeito Agora é hora do ancião Simba Simba Cara, já que foi bem de boa Resolvemos matar um segundo Pra guardar a cabeça Pra decoração Tururu Oé é o Tankas O bom do Oé ali no pé do bicho É que ele Parte do tempo que ele levaria Ficar spawnando mais raiz Ele perde Tentando dar pisada E se Orientar ali Com a posição do Oé Então tem alguém Tankando ali Faz a diferença gigante Olha o tempo que ele perde Ele poderia estar spawnando Um monte dessas Dessas Vinhas aí na gente Fazendo aquela do braço Agora imagina Se a gente resolvesse Invocar ele Depois Com a base pronta Eu não tô louco Partiu pedra dos boys Segundo o boys caído O Odin já devia estar pensando Esses caras são bravos Entregamos a cabeça do ancião E agora temos mais um buff No cardápio Com ele A gente corta a madeira Mais rápido E vai ajudar demais Com a construção Do nosso acampamento Mas e agora O que nos espera do pântano Antes da gente descobrir Sobe a música E agora O que nos espera do pântano Galera, deixa eu explicar rapidinho como funciona a farm. É o seguinte, eles spawnam anões da floresta nesse range construído e somente se não estiver coberta. Então, fechamos o teto, deixamos apenas um local destampado e lá embaixo um braseiro apoiado no chão. As criaturas já nascem, tomam o dano do braseiro e dropam recurso. E assim, com 5 carvões, já funciona por quase 28 horas. E a gente farma pedra, madeira, olho de anão, resina e dente de leão. Que delicinha, hein galera? Era acampamento no jeito... Pô, sério, curtimos demais agora que ficou organizadinho. Ah, inclusive, fizemos mais um farmzão de estanho e cobre pra fazer mais aprimoramentos de bancadas e itens de bronze. Nesse meio tempo, a farmzinha de recurso também deu muito bom. Ok, sabe aquele pântano que encontramos? Sim, então. Nós fomos atrás de criptas pro farm de metal, agora que nós temos a chave do boys. Dentro dela, desses montinhos, pegamos algum metal, mas é desses baús que vem a maior quantidade. Aqui, pegamos também esses ossos grandes, que é o item de invocação do próximo boys. Com essas joias que encontramos, aproveitei pra vender o mercador e pegar essa pedra pro desintegrador. E essa argola de ver... Tira do ar, pelo amor de Deus. GGzaço, família. Finalizada a primeira, levamos nossa carroça pra segunda que tava ali do lado, fizemos aquela limpa top e agora com o carrinho recheado, partiu levar pra casa. Pô, não rolava de ter uma cabritinha, um cavalinho pra puxar esse bagulho não, velho? É nas costas mesmo? Caraca, mas fica arrastando pra caraca, velho. Tá maluco. A gente é o cabrito, é isso mesmo. Por que a gente não vai carregando isso, todo mundo junto? Você agora falou tudo. Pera aí, eu peguei um pack. Porque o carrinho cheio, ele fica mais pesado. E você tem um ponto, você tem um ponto legal agora. O miserável é um gênio. Algumas mortes depois. E eu vou de base. Eu vou de base. Eu fui de base. Galera, é de barco mesmo. Caraca, sem condição, velho. Sem condição, eu vou rir de veneno. Caraca, doido. Chegando na base, botamos o metalzinho traçar. Caraca, eu tô botando ferro, galera. Adicional item, carvão. Ué, você não tem item desprocessado. Ah, eu guardei o ferro. Claro que eu não tenho. Você parece burro. Fiz minha massa de ferro e o escudinho melhor. Vamos falar sério com o aparato? Eu sei que existe, tem um negócio da ordem, não sei o que lá. Lá, 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 do jogo. Vamos fazer a corrida dos pelados? Sim ou claro? Bora achar uma planície e fazer a corrida dos pelados? Bora. Então, eu fazendo prego de ferro. Ah lá, o Dracar. É o que a gente chama de zarapito. Quer dizer, o nome correto é zarapito, tá, gente? O jogo que ele tá aquém do conhecimento aqui, no caso, né? Casca anciã, temos. Pele de corvo, temos. Então, vamos fazer. Corvo, não, né? Corvo. Corvo, o quê? Pele de cervo. Boa. Zarapito na água. Vamos embora. Dia 25, é hora de explorar. Nós vamos encontrar uma planície. Não, calmou. Não é assim, não. Ó, encostei. Parece eu fazendo baliza mesmo isso aqui. É uma bosta. Caraca, Poggers. Lanice. Aê, Brasil. É isso. Olha. Ah, meu Deus. Caraca, deu ruim. Ah, pois é. E olha a névoa. Olha o menino e a névoa. A combinação perfeita. Vai, já. Dá ré, dá ré, dá ré. Acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. Ah, meu Deus. Acelera. Acelera muito. Prea, volta pra trás, Prea. Pelo amor de Deus, eu não vi esse barco, Prea. Essa picareta é ruim assim mesmo? Caraca, Prea. Que picareta você tá usando? Maluca bravo. Tomei a lançada. Como é que você subiu aí, Prea? Perdi planície. O quê? Quebraram nosso barco. Portalzinho na posição. Reunimos os Vingadores e agora é oficial. Começa a Corrida dos Pelados. O lance é o seguinte, cevada e linho são mega importantes pra essa frente. Então a gente já pega pra plantar e quando liberar, já tem plantadinho em quantidade. Ok, esqueci de tirar a minha. Pô, morri foi pra dor do mosquito, não foi nem pros caras. Devia ter ficado pelado antes, esqueci. Agora, geral peladinho partiu. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Se falha, ele pega só um com nós. Defende e rola. Isso. Caetá do mosquito. Não, mas deu bom. Deu bom, deu bom. Não, mas deu bom. Corrida dos Pelados é muito forte, mano. Vitória, família. Corrida finalizada. Cara, eu peguei meus equipes que estavam no baú, fiquei equipadinho e é aí que a gente se deu conta. A gente precisa de uma planície pra plantar, porque linho e cevada só crescem em planície. Voltamos pra Vila dos Goblins pra fazer a limpa. Tá muito fundo, também achei. Não dá pra subir não, aquilo ali? Mas ele esconde os itens e subir? Aí, vai rolando mais pra baixo. Olha, peguei no Vinesa. Cara, eu adoro essa palavra, gente. No Vinesa. Agora dá pra andar aqui, galera. Tudo nóis. Nós quebramos a vila, porque ali mesmo seria a nossa plantação. Enquanto o Oi tava ali de agricultor, só trabalhando na nossa plantação, geral partiu pro farm de ferro nas criptas. Enquanto queimava o ferrinho nas fornalhas, botei pra fazer hidromel de cura, poção contra veneno, contra frio. Dei um confere lá na plantação pra ver como é que tá. E já aproveitamos pra botar esses menor aqui pra correr. Topzera, família. Agora é barquinho na água pra ir atrás do massa óssea, que é o nosso próximo objetivo. E bora esmorfar. Nossa, vamos passar pra uma panice. Cara, olha isso, cara. Encontrei o... Ah, eu achei que era o Odin. Achei que era o Odin, cara. Eu achei que era o Odin isso aqui. Peguei vocês, enganei vocês. Vocês pensaram que fossem outra pessoa. Eu vi o Draug é distante, véi. Sério, o que eu achei, véi. Mosquita aí, ó. Caraca, tomei um combo. Pera aí. Um de cada vez. Vem afobar assim não, vem afobar assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Aí também. É que é o fobão. Eu tentei dar parry, eu tentei dar parry e eu tomei o parry. Para, vem. Cara, não vou acertar esse parry, não. Não, mas ninguém tá com raiz aí. Mal, dá uma aulinha pra nós. Tô precisando mesmo, galera. No local do boss, tem esse crâne gigante, meio altinho. Então escolhemos fazer o portal logo em cima, pra ir na base pegar o descansado e em geral terminar de pegar as poções de cura e veneno. Tome. Bora, bora. Todas poderosas. Bora, vamos nessa. Moçãozinha, galera. Obrigado. Vambora. Ele tá com coisa? Oxe, já foi. Moção de veneno. Eu tomei. O bicho bate, vale. Ele bate, velho. Cara, eu olho quando ele tem queiro. Não, mas tá com isso, cara. Irmão, deu até pena do boss. Ele derreteu muito rápido. Odin, esses seus inimigos aqui, ó, tão mole demais, hein? Tá bom que foi seis contra um, né? Pior, mal sabia eu como seria o próximo boss. Bom, cabeça dele tá aí. Passa o buffizinho pro pai, que ia ser bravo demais. Ele reduz muito o dano físico que a gente recebe, deixando a gente muito tanque. E, cara, vai ser fundamental no nosso próximo objetivo. Partimos pra base pra reorganizar, repor o buff de descansado e ir atravessar o teleporte que leva pra nossa plantação na planície. De lá, atravessamos pro outro lado, onde tínhamos visto uma montanha alta, porque é das duas uma. Ou encontramos a mother, ou pelo menos a pedra que indica a localização. Bora pra montanha, Brasil. Let's go! E essa névoa aqui pra ela? Meu Deus! Só dá sete aí e vambora. Cara, não tô vendo nada pra ela, pelo amor de Deus, cara. É, quando bater a gente para. É, errada não tá, né? No pezinho da montanha, colocamos o portal pra trazer os Vingadores. Ah, tá tendo raid na base. Tá tendo raid. Tá tendo atacada, corpo de bravo. Ai, volta pra terra. Agora todo mundo vai ter que vir. Bora defender a base. Boa! Cheio, passou. Passou? Calma. Resolvido! Agora, bora pra nossa missão na montanha. Junta, junta. Opa! Boa, 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 boa. Galera, hora do buff. Hora do buff. Uma pessoa usou, mais de um usou. Não, uma pessoa usou, mais backdoor. Todo mundo faz. Mas é porque fez psss, psss, parece que foi dois. É, porque ela ia dar o... Vai pra todo mundo. Eu acho que é aqui, galera. Eu não tô conseguindo ver a montanha, porque tá com essa névoa. Ah, tô vendo. Você já tá vendo? É aí na frente. É pra cá mesmo? É só seguir pra onde você tá indo mesmo. Ah lá, ó. Ó, uma montanha alta lá, ó. Boa. Galera, pra poder chegar aqui na montanha, ó, tomar a poçãozinha fica do frio, né? A gente pode subir de boa. Sem tomar dano de frio. Que bom. Caraca, tem três lobos aqui, tá? Tem lobo? Tem lobo? Caraca, tamo bem pra cá, lá. Rebocamos os lobos. Ó os meninos aqui, tem uns meninos aqui, ó. Ó, aí, ó. Boa. Já tem prata aqui perto. Prata. Abemos prata. E golem. Vambora. Nossa, cara. Ah, ele tá correndo. Cara, mas a gente tá bem pra caramba. Dá pra dar perna nele? Nossa, cara. Aê, cara. Boa. Um golem foi. Caraca, o pre-ar ficou na bosta, filho. Não, eu tô lutando com o Goblin e o dragão aqui em cima. Vamos ver se o boss tá aqui. Se ele não tiver aqui, a gente pelo menos... Olha o novo. Ovo, 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 ovo. É, porque ele tá só marcando os ovos. Ai, eu não consigo. Meu inventário tá cheio, cara. Consegue carregar o ar, de boa? Consegue. O ar tá com o ovão. Ó, ovo. Cara, um minuto de buff ainda, galera. Tem um minuto de buff. Bora montar no ferrito. Nossa, tem um lobo de uma estrela aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, tem um castelinho ali na frente mesmo, tá vendo? Nossa, vai amanhecer. Vai amanhecer e tem um lobo de estrela. Galera, aproveita. Vocês tentam com o buff e não mata a ossos. Não mata, não mata, não mata. Ah, você quer prender ele? Você quer prender ele aonde? Nossa, devem matar todo mundo aqui, velho. Cuidado o alip, cuidado o alip. Matou, 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 matou. Nossa, ele sai, ele sai, ele sai. Cai. Ele sai daí? Sai. Cara, metal ainda tava com o buff. Ah, não, não deu, não deu. Cara, ele tá correndo pra onde? Ele tá indo embora. Por que ele tá indo embora? Não pode ele spawnar, não. Ele tá indo embora. Ai! Pera aí, só. Ai, ai! Pode vir pra ele, deixa quem tem uma... Vai pra cá. Corre. Acelera, acelera. Acelera muito. Acelera, acelera muito. Devagar. Acelera. Chuta ele, chuta ele. Chuta ele. Chudão, dá um bico no lobo, gente. É qual? É esse? É esse? Eu chutei pra aumentar o pão e ele caiu. Bom, vambora. Deu bom, deu bom, galera. Deu bom. Ufa, consegui gol, né? Vou ficar aqui, tá? Pode ir lá. Tá. Galera, bom, achamos, Brasil, achamos. Mother marcada no mapa, galera. Já marca pra vocês também, ó. Sucesso, família! Agora, com a localização do Voz, decidimos aproveitar que temos um portal onde matamos o Massa Ósia porque ficava mais perto. Bora, Wally, bora, Wally. É o seguinte, galera. Você acaba a estamina quando você tá nadando, e você perde vida. Bora, vida real. Ué, aquilo ali é o quê? Nossa! É o Kraken? É o Leviathan? Galera, o Leviathan. Olha só, galera. O Leviathan. Bora, 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 bora. Bora! Arroba, Brasil! As costas do mim! O Wally tá sem nada. E quem disse que isso é problema meu? O Wally tá só a tristeza. O Wally tem uma picareta aí. O Wally tá só a motivação. Eu acho que tem uma picareta melhor que a minha, velho. Let's go, caraca, olha a tempestade que nós estamos enfrentando, Brasil. A boa navegação é assim, cara. Ah, não acredito! A boa navegação é assim. Não tem um cone ali pra avisar, né? Quem foi o cabra que fez um trem desse? Pelo menos a gente tá com vento pra avançar, galera. Eu tô assistindo foto do cobrão. Vocês estão, não, gente? Pô, nenhum cobrão até agora. Cobrão, cobrão, cobrão. Cadê o cobrão? Cadê o cobrão? Da esquerda. A Laela, Brasil. Olá, ele. Vocês falando Laeli? Eu quero ouvir um Laela. Olha lá, ó. Olha lá o cobrão. Vocês têm flecha? Olha ela aqui na nossa frente, pra cá. Olha só, doidão. Ela vai quebrar nosso barco, hein? Olha uma serpente, doidão! Gritou, gritou, gritou. Tá grado em nós. Tá grado em nós. Meu Deus. Tomei. Não. Não. Acelera. Cara, eu tenho que acelerar pra cá. Eu tô acelerando e freando. Acelerando e freando. Passando a tomada. Como é que tá a vida dela? Não tem nada a ver batir na corda do barco. Como é que a vida dela tá, ó, pra... Morreu. Cara, o pior é que afunda as paradas dela, né? Achei meio triste o loot do cobrão afundar. Até porque o bicho a gente mata no mar. Mas pelo menos levamos a carne. Chegando na montanha, vimos a área nevoada das Misty Lends. Mas como não ia rolar de atravessar sem enxergar nada, fomos bordeando pra procurar um bioma que a gente pudesse atravessar safe. E olha que beleza. Encontramos nosso segundo Leviatã. Ah, ali já não é mais, galera. Olha lá, ó. Top, Preá. Top. Preá, para aí, bacana. Nós estamos nas Misty Lends, cara. Na beirola da Misty Lends. Boa. Vamos nessa. Vamos nessa. Segundo Leviatã, galera. Galera, estamos bem pra caramba, filho. Aqui já não é mais Misty Lends, ó. É aqui que nós vamos ter que acampar, galera. Quer quebrar o barco? Vamos quebrar o barco? Sem nome. E aqui nós vamos. Decidi voltar da base pra pegar mais comida porque o pai tava só fome. Ah, cara, tem que parar. Três nabos, um javalinho. Vamos fazer isso aqui, então, pra ser nossa sobrinha de estamina, galera. Família, vamos ter que... Essa montanha agora, nós vamos ter que explorar ela. E a montanha... A montanha do... 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 Do boys, geralmente tem as paradas tudo, né? Também, já aproveitei pra usar as cracas do Leviatã pra fazer um arpão que permite a gente puxar criaturas e players. Amados, temos... Temos arpão abissal agora conosco. Se encontrar o cobrão, ela vai miar. Com a pele de lox, que a gente já tinha farmado nas planícies lá na plantação, fiz essa capa de lox que protege completamente contra o frio. Caraca, a capa de lox é muito barata, galera. Peri, capa de lox, boa. Galera, a gente tem material, vamos fazer. Simplesmente o pai, ó. Tá imune ao frio agora, não é isso? Precisa nem de poção, não é isso? Então, geral, renovou o buffzinho de descansado. E agora, Avengers Assemble. Vocês comeram essa parada, né, gente? A gente vinha tudo certinho, né? Let's go! Brasil, nós estamos em busca da Mother Earth. Cara, não dei parry lá nele, mentira. Galera, quer coisa? Pega pezinho, ó. Vai pulando e pega pezinho. Vambora, vambora! A gente vai de contante. Opa, opa, voei, voei. Voei. Ah, ele me derrubou! Legolas! É o Kaitas, receba. Ovo, achei ovo, achei ovo. GG. GG, tô com um ovão aqui, galera. Ai! Morre, 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 queimado, morre, queimado, morre. Não, morreu. Mais um ovo ali. Opa! Galera, eu tô com um ovo já, hein? Dois ovos. Cara, sim, pá, a gente pega os três aqui, fi. E se a gente pegar os três aqui, vai ser pogue. Mais um ovo ali, mano. Opa! Deixa eu já botar um ovão já na posição. Ah, nem me viu aquele lobo. Ah, caguei pra ele então. Leva pra longe, leva pra longe isso aí, Bredo. Ai! Legolas! Oi! Ué, ué, tá bugado? Ué! Ele nem tá aqui, eu acho. Opa, tudo bom. É duro, Brasil. É duro. Aquele ali tá ali, né? Ele tá agora. Ele tá lá, cara. Ele tá lá, cara. Ah! Não é possível! Vamos embora, enfrentar a moda? Onde é que tá esse ovão bonito que tem aqui? Eu vou ir no base. Vai base. Pera aí, galera. Esse portal tá meio longe da moda, não tá não? Na verdade, na verdade, mano. O que a gente tinha que fazer ali era fazer um buraco. Até pra proteger o portal, tá ligado? O portal ali em cima não é moda. Opa. Ele tá morto! Se ela pousar, que eu uso o outro. Pô, só na hora do... Nossa, o alho segura o alho. Nosso Deus! Globo! Junta, 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 junta! Tchau, tchau, tchau. Vocês querem colar lá? Peraí, cola nela, cola nela, cola nela Eu uso, eu uso, eu vou usar, eu vou usar Pra cá galera, pra cá, pra cá Vamos sair dali antes que ela quebre a nossa porta Quebrou um veio de prata Bora pra cima galera Fujura, corre mesmo Difícil ter flecha de veneno Pô irmão, ela é a Kytos agora? Não, peraí, se ela caiu de bosta, eu errei Olha, olha Vamos embora pra cima galera, vamos embora pra cima Bora, bora, bora rebocar, bora rebocar, bora rebocar Bora, bora Boa Coisa linda Aê Brasil, coisa boa Adiantou nada o nosso buraco Quebrou o portal do mesmo jeito Mas GG, boss caído, botamos o portal novamente e voltamos pra base Pézinho ali da montanha de gelo Cês tão ligado que tem a Mistilândia, né? Coxa, as vezes eu ando na Mistilândia sem a parada nenhuma, né? Só se meteu o locão, né? Meteu o louquinho, bicho A ideia já tava plantada, não tem jeito Peguei os materiais pra fazer o portal e bora meter o louco Vou inventar uma moda, bora Quem quiser ir comigo, vamos Caraca, olha a nevasca, doidão Tem um trem brilhoso ali Ai, entrei na Minifestada Ai, eu tô medo do lado, pré-á Filho da mãe Rapaz Dane-se Pelo menos eu tô Eu tô Tô? Isso, dá a voltinha, dá a voltinha, Wally Dá a voltinha Isso, dá essa voltinha aí Todo respeito Nem pra cá, Wally Vamos lá, pula pro outro lado aqui Pula pra cá, vem Pula pra cá Bom Vamos nessa Não, eu tô no Tier 2, ô Tier Isso aqui é a área de Tier 5 Eu sou um moleque doido Galera Nossa, caralho Eu fui É muito mídia Eu sou um moleque doido 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 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Que doideira do capeta, cadê o bicho? Vou dizer pra vocês, valeu a pena demais essa doideira. Já localizamos até o local da rainha. A loucura até que teve seu valor. Liberamos coisas, uns treinos, não sei se a gente vai conseguir usar, porque não dá pra fazer nem a bancada daqui, né? Terminada a limpa, na minifestada, voltamos pra base pra guardar os itens. O Yacht-Glutch, dia 46, pô, nós vamos conseguir até o dia 100, tranquilão. Vamos entregar a cabeça da Mother e botar as bancadas, botar a bancadinha, botar os treinpões. E é claro, com a Mother caída, é menos um problema pro Odin. E com a cabeça na pedra, agora temos acesso ao poder que faz o vento estar sempre ao nosso favor quando a gente navegar. Dela, também pegamos a lágrima, o item crucial pra mesa do artesão. Com ela, agora podemos finalmente iniciar nossa produção de fios com o linho que já estávamos farmando há dias. Também posicionamos o alto forno pra gente processar o metal negro e finalmente termos acesso a equipamentos melhores. E aí, ó, ó que beleza. Agora já dá pra processar o metal negro. O God nisso tudo é o seguinte, a gente poderia ter gastado um mundo de ferro fazendo armadura de ferro e agora teria que armar tudo de novo pra fazer armadura acolchoada. E olha que a armadura de ferro defende metade da armadura acolchoada, mas gasta o dobro. Então, realmente, a melhor coisa foi ter ficado de classe play de sman enquanto produzia mais linha pra agora usar nosso metalzinho de maneira precisa. A gente tem que procurar uma caverna de gelo porque a gente não esporou nenhuma caverna de gelo. Sério. Simplesmente a sincronia do caos, velho. Nós somos perfeitamente sincronizados pra ir aí, infelizmente. Vocês viram o que aconteceu agora, galera? Os dois usaram o buff ao mesmo tempo, sendo que não soma. Vão, sério? Vale a pena matar gole, hein? Vale a pena matar. Valeu! over usado um Helibearie, né? Caraca, que faca! Você passou o facão no bicho aqui agora que enregaçou com ele. Caraca, a espada moeu o lobo, tá, velho? Caraca, filho Nós já estamos botando respeito na montanha, tá? Aí, olha o farm de lobo Olha o farm de lobo, como é que é? Gostou de me estar sendo lobo? Parecia que tinha um aí, não parecia? Certamente que... Não, Deus! Ai, uma estrela! Oi! Oi, e qual que é a relação de estrela e noite? Estrela de lobo e noite? Os lobos de estrela, eles só spawnam à noite, certo? E quando acaba a noite, se você sair da área próxima ao lobo, ele te spawna, então ele some. Então você tem que prender ele à noite e começar a domar ele antes de aparecer. Quando você começa a domar ele, você tem que ficar lá, não pode sair de lá. Tem que ter uma pessoa sempre lá, próximo dobro. Por isso que na nossa, quando a gente achou o dobro, eu fiquei lá, aquela meia hora parada. Até terminar o processo, né? Isso, até terminar. Qual que é a história dos dragões? Vamos ver a história dos dragões. Aos Kimmelen, cuidado com os Wyrmonds de gelo. Uma das criaturas mais antigas do Shuzur, giro do corpo, Jimmy. Foda-se. Nossa, dá pra ver nada, galera. Tome! Matou ele já? Não. Já era, doidão. Eita, bagaceira! Rapaz, eu só tenho minha mão, velho. E a picareta? A picareta tá cheiradão. Ai! A picareta tira dano da pedra, velho. Vamos minerar esse golem. Vamos minerar esse golem. Velho, tô quase desistindo dessa montanha, galera. Cara, depois de um tempão de procura, o Preá encontrou a caverna primeiro. E logo depois, eu encontrei a minha também. Por isso que eu gosto do Preá, Brasil. Sabia que o Preá encontrava. O Preá é o mestre dos buracos, Brasil. É o jeitinho dele. Toma, caverna, cara. Aqui tem, ó. Ó, ó, achei. É mó bocão mesmo. Cara de caverna mesmo. Quando é caverna, é caverna mesmo, gente. Não tem jeito. Então, bora. Let's go, my friends. Ela tem uns vidrinhos, né? Ela tem umas... Olha, aqui dentro tem um... Vizigidinho, né? Tem Vizigidinho dentro dela. Não sabia que tinha, não, cara. O morcego dá o que de bom? É igual no Minecraft, da nada? Não, nada. Só o couro. Vizinho. Vizinho. Por isso, esse vidrinho de java-me. Cara, couro de morcego. Parado. Couro de morcego, Brasil. Já pensou? Cristal. Olha, cristalzinho fácil de pegar e de adquirir. Ai! Gente, olha os perigos. O que que é desse lago? Você tem vara? Eu dou respeito aí. Tem uns peixinhos aqui, tá vendo? Ela pega na mão? Não, não é isso. Pra de pegar, você vai pular. Pula, peixe. O que que tem esse peixe? É tetra? É TETRA! Não, não. Mas eu vim lá do outro lado. Então, eu meio que vi ela de longe. Ela não estava tão escandida. Pula dos lugares altos. Só dá uma voltinha ali, viu? Ô, metal. Com todo respeito também. Pegamos há três minutinhos? Mil milhão de anos depois... Yahoo! Meu descanso ainda nem acabou lá da base, hein? Tome. Tome! Ai! Não, não. A vândalos... Assemble! Cara, a poção contra fogo ia ser interessante aqui também, tá? É verdade. Olha, os caras brigando com o lobo lá. Brigaram com o lobo até que não aguentaram. Tentaram, né? Onde deu? Aí, adorou o lobo. Tudo! A vândalos! Não tem nada pra fazer. Tem coisa pra quebrar, pô. A gente quebra. Olha, tem um baú, ó. Tautos chega invadindo a casa dos lobisomens, matando geral e ainda se acha certo. Infelizmente, a história é contada pelo ponto de vista dos vivos. Quem conta a história, quem está sepivendo, né? Se esses lobisomens não tivessem sequestrado a gente, prendido a gente lá aqui, a gente não teria que ter botado... Teria que ter agido de forma enérgica pra sair. Montanha explorada, saímos em busca do local do nosso próximo desafio, que seria o Boys das Planícies. Pra isso, nos dividimos pra localizar a pedrinha que marca o local. Mas, cara, deu um problema na gravação. Mas ainda bem que a gente conseguiu resgatar as imagens lá da nossa live. Let's go! A gente vai terminar de abrir esse lado de cá, cara. Ó, Stonehenge, Stonehenge, Stonehenge. Receba, papai! Receba e tome! Ai, tomei! Tomei, tomei muito, tomei muito, tomei muito, tomei muito. Simbora, agora vai, agora vai. Essa mão é boa, né? Ah, aqui a mão! Nós estamos aqui pra mostrar nosso valor pro Odin, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu mandar um new pra ele aqui, ó. Ai! Pra você não, Oscar! Pera aí, ó. Fui ajoelhar pro Odin, enfim. Dia 50. Caraca, Brasil! Porção contra fogo. Não esquece, galera. Não esquece. Aqui, ó. Ele sai de dentro da terra, né? Olha o sorriso do bichão. Caraca! Cara, a poção contra fogo, ela ajuda, mas ela não faz milagre, galera. Caraca, é muito bom. Inclusive, ó. Caraca, doidão! No finalzinho. Eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Ae, próximo GG, galera. Tá bom. One more to go. Olha, liberei um tal de espírito de lacerado. Pô, isso aqui é legal, hein? Pensando aqui agora, ô, hein? Dá pra fazer vários desses aqui? Dá. Só tá, vamos ter que matar o boss mais vezes. Só dropa três? É isso mesmo? Pô, peguei aqui uma. Luiz de Wisp, olha que maravilha Tá, liberou um craft pra mim Então Fiz a luz de Wisp Aí, ó Agora, Wispzão, ó Que massa Isso é um grupo de Inês Brasil Pra poder cortar essa madeira Olha, dá pra fazer a tal da forja preta E uma tocha de Wisp Ele é agressivo? Ele é assassino Uma vez quase, ele é assassino não, gente Tá falando bem-vindo, ó Não, eles são pacíficos Se você não bater neles Ué, mas todo mundo é assim na vida, né? É, mas... Alguém, alguém Chegou bacana já Não, todo mundo é assim, pô Maravilha, família O dia que ele dá, ó Agora só falta um E galera, tá na hora de dar um grau de verdade Na nossa base pra deixar do jeitinho Que a gente quer É uma coisinha ou outra que é coisada Lado de carro pra fazer depois Bom, pelo menos tá alinhado aqui, né? E a gente já tem uma áreazinha Pra botar alguns portais nossos, né? Casarão aonde? Pera aí que eu vou pra aí agora Alá, doidão Vão soltar a pipa Vão soltar a pipa E se eu ajudar o anão a acertar ela? É a minha pipa, doidão Os anões estão acertando ela Estão regaçando ela, então Aê, Brasil Você tava em cima dela ou é? Eu tava em cima dela Do nada me dropa um oi, doidão Tá ligado? Falou, matou um boy, dropou um oi O que? Pera aí, gente Eu tomei o ringue Achei, né? Esses caras todos pegaram e bateram nos anãos ali Parece que tá de boa Sabe de nada, inocente Ai! Ai, moço Não, moço Não, moço Ah, é o mago que fez isso Tem um mago em lixeira, cara Cara, tem muito anão, doidão Tem anão pra caraca, irmão Caraca, doidão Vem afobar assim, não Vem afobar assim, não Vem tranquilo Vem tranquilo Nossa, tem mago em lixeira curando geral aí, véi Tinha que ter um facão desse, véi Eu tô matando com a massa lixeira Essa massa é bom contra o esqueleto Contra essa galera de carne Tomou-lhe o parry Dei parry nele, galera Ah, a gente atacou eles? Não, isso tudo foi um acidente Fala no engano Isso aqui? Tá, veio um tal de coletor de Dvagan Esse era humano Ah, eu quero lanterninha Agora, de volta pra nossa base Fala no engano Com esse vídeo todo, sentimos falta de ação e então partimos navegar para o local marcado da rainha para já deixar um portalzinho longeiro. Se inscreva no canal. Cara, chegamos no local marcado no mapa e olha só, tem essa ponte no lugar onde seria o templo da rainha. Para confirmar o bug, voltamos na minifestada com a pedra que marcava o local do boss para verificar. E olha só, não é que está marcando outro local agora? E já chegamos com a recepção bem calorosa. Caraca, se liga no coelho, é uma estrela. Vamos deixar ele viver? Dá para reproduzir o coelho? Cara, se tem um bicho que reproduz, é o tal do coelho. É até mesmo não poder reproduzir. Porrada no buscador! Não vai achar ninguém! Não vai achar nada! O bicho, então o corvinho está aqui tentando falar com ele. Quer ouvir? Porra! A bomba de verifico é igual a... Porra, que isso, gente! Pô, o maluco estava fúto! Essa parada de virar cabra montês aqui é dureza. Foi 1% básico. Caraca, que luto que eu estou aqui, Jesus! Tenha noção! Muita merda, vou dar volta aqui. Caraca, que luto que eu estou aqui, Jesus! Cheguei, cheguei. 1 milhão de anos depois... Vambora! Será que aqui a gente vai encontrar que dessa vez a gente não vai ser trollado de novo? Sim, vamos ver, né? Tem alguém falando saldação aí pra mim. Isso é humano? Sou? Pior que sou. Será que é a rainha? Opa! Tem um castelão no local, tem estrutura. Olha aí, o capeta. O capeta vai receber a gente. Voando, o capeta está voando, hein? Olha isso. Tem mais saldas. Tem vários, mas... Chegando, chegando. Galera, massa-ossa, vocês estão aqui. Cadê o povo? Cadê o povo? Junta. Junta, oi. Vem no escudinho. Vou mandar o massa-ossa aqui, mas deixa o pessoal chegar. Vem pra arte. Vamos subir. Metal está aqui? Isso. Ah, vai ser agora. Agora você vai dar onda. Metal pegou? Pegou. Como é que a gente fica grande, né? Quando está forte, não é? Quando fica, tu sabe. Quando sabe que não vai morrer. Agora tu corre. Agora tu corre. Agora tu corre. Agora tu corre. O cara fica gigante. Ali, já próximo da rainha, aproveitamos para preparar um local para a nossa plantação das mistilendes. Mas se liga, o local que a gente plantou estava pegando a sombra dessa pedra logo acima e não estava deixando as plantas crescerem. Então... Esses aqui estão saudáveis, esses para cá estão saudáveis. Está metade pegando e metade não está pegando. Será que dá para quebrar essa pedra lá de cima? Eu acho que a gente quebraria essa pedra, viu? Parece que a lá de cima está pegando um pouquinho. Um pouquinho de coisa. Além da plantação e local da rainha, farmamos mais algumas minas infestadas e levantamos bastante recurso das mistilentes. Agora, inclusive, conseguimos fabricar éter e fazer nossas armaduras e armas de endgame. Agora sim, deu um trabalhaço. Mas que satisfação. Temos nossa área de baús, nossa cozinha para comidas e poções, uma área de forjas e craft. Temos também nosso cantinho bem confortável com as camas, uma área para guardar bicharada, nosso farmezinho de mel, um pequeno porto para usar a pita e no centro, nossa área de portais ligando tudo. Pô, namorazinha, cara. Ficou lindo demais. E eu adorei. Aê! Que beleza! Até espreguicei. Está todo mundo pronto, né? Escudinho, na mão, pufadinho. Eu estou de massa óssea. Oxitara. Eita, pega! Nós selamos a porta e dispersamos a chave. Deixem aí de nós. Já era, filhos. Nós tiveram o maior trabalho para poder selar a rainha que a gente fez. Juntou a chavinha e vai abrir. Bom, é o cofre de vergonha. Não sei o erro. Usando quebracilas. Tá! Pega, menor! Tá bem trancado, né? Pô! Que cofre é esse, irmão? Gelo seco? Bem que eu senti o cheirinho. Cidadela Infestada. Tá zoadinha da bonita. Ó, já tá com... Já tá com... Peraí que é esse? Deixa o pai... Deixa o pai puxar aí o... O que que tá acontecendo? Tá? Galera, tá todo mundo de Wii SP aí, gente. Até aqui tem nevoa. Isso aqui eu acho que não deve sair bicho, velho. Segurado. Ó, ó, ó. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Ela vai tá lá em cima. Vamo lá, vamo lá. Aqui é subindo, mano. Aqui é subindo. Vamo lá. 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 o tamanho dela, cara. Cadê o Tankers? Vai lá, Tankers. Boa. Massa óssea 1, ok. Depois eu uso... Nossa! Cara, me bateu que eu nem senti. Nossa! Eu vou moer ela. Você tá com o escudo, né? Você tá com o escudo, né? Qual o tempo que ela me jogou pra trás? Irmão, ela me jogou aqui embaixo, cara. Esse é um grande problema. Pô, doidão! Pera aí, eu tô enfrentando o bicho aqui embaixo. Cuidado, você não faz sem HP. Cara, eu tô com o potezinho do brabo. Tá igual por causa do meu filho, ó. Dá uma segurada aí pra ela descer aqui, pra gente não ficar na escada. Isso. Aí, cada um vai pro lado da escada e deixa ela aqui comigo. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Caraca, ela é muito grande, velho. Pô, bonitona ela, cara. Todo respeito aí, dona Rainha. Todo respeito a Rainha, o Rei e a Rainha. Ai! O que é isso, cara? Tá procurando um Rei, não, Rainha? Ai! Amor! Tá nervosa. Tá gostando, não. Ela não tá gostando disso que a gente tá fazendo, não, hein. Ela tá um pouco com raiva. É, a roupa tá errada. Ela não, 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 não tá likeando. Nossa, gente! Bufar o Piaguf aí. Depô. Ela deu DP. Tá lá em cima, tá voltando. Ah, lá em cima. Tá. Deixa eu descer, deixa eu descer. Ó, ó, ó. Galera, vários bichões aqui. Vários... É, buscadores. Nossa, deu veneno, mano. Nossa, cuidado aí, galera, cuidado aí. Tô, hidromel. O hidromel de cura? Eu... É. Você tá precisando? É, você tá precisando. Não, não, já tomei, já tomei. Temos escudo no metal. Escuto no metal. Ha! Já foi! Num hit! Tá tranquilo. Renova a comida e tal. Você já consegue renovar a comida. Cara, o bom é que a gente tá bem, cara. Que a gente já fez as armas de... Da... Da Mistilândia. A gente tá com um late game. É, a gente tá bem. Caraca, agora tomei uma porrada. É... Caraca, chegou muito bem. Valia a pena a gente trazer a parada de veneno. Vocês têm, gente, a porção de veneno aí? Eu não sei nem o empresário. Cadê ela? Ó, também a porção aqui. Cima. Tá voltando lá. Vou pegar os filhotes. Boa, obrigado, metal. Fica só. Cara, que voz da hora, velho. Que voz maneiro, irmão. Na moral. Cadê o Jinho olhando nós agora? Deve tá só um orgulho. A gente é braba, irmão. Eu sou moleque doido. Ai! Nossa, você deu um quebra... Caraca, que martelão brabo, hein? Qual que é esse? É o... Marteluton. Que isso? É garçoso. Olha o buscador. Achou, né? Buscou, achou. Como dizer minha mãe, né? Quem procura, acha. Então tá pra baixo? É, tá pra baixo. Pra baixo? Vamos lá, vamos lá que ela tá quase com ele. Vamos lá, galera. Agora é hora do combate final. É o momento final. Bora. E agora? E tome! Vida longa. Item da rainha. Uai, item da rainha é o nome? É o placeholder, na verdade, né? Pro... Reservado para o drop da... Tem o troféu aqui, ó. É porque ainda não tem essa etapa do jogo, né? Olha o troféuzão, cara. Parece um Zerg do StarCraft. Deu bom? Olha o esqueletinho, cara. Olha ele dançando. Ó, ó, ó. Geladinho, geladinho. Rodou. Agora, com a cabeça do último voz, finalmente provamos nosso valor pro Jim. E sério, que gameplay insana. Geral se divertiu demais nas lives. Galera, fizemos esse vídeo com todo o carinho do mundo e espero de verdade que tenham curtido. E fala pra nós nos comentários, qual parte você mais curtiu e deixa também qual game ou desafio que gostaria de ver os Avengers em ação. Eu sou o Taos e esses foram meus 100 dias no Valreio. Amém.